Você acha que se fizer um curso de especialização vai ser especialista? Então você precisa assistir esse vídeo, porque o negócio não é bem assim. Solta a vinheta! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a especialização e por que quem faz um curso desses não pode ser chamado de especialista. Mas antes, se inscreva no canal do NAVE e ative as notificações pra sempre saber quando tem vídeo novo do canal, ok? Bom, parece que é muito natural que quem faça um curso de especialização seja chamado depois de especialista. É verdade. Mas não é bem assim. Quer dizer, às vezes não. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não sou contra os cursos de especialização, não tem nada a ver. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas que são importantes, especialmente pra quem não conhece, não sabe muito bem o que é um curso desse. E antes disso, eu queria lembrar que esse vídeo faz parte da playlist do NAVE sobre os programas de residência, aprimoramento, práticas profissionalizantes, práticas hospitalares e tudo mais. Então nós vamos discutir todas essas possibilidades de fazer pós-graduação, especialmente na área de anestesiologia, pra que vocês saibam exatamente o que escolher e o que ir atrás com mais facilidade, ok? Mas fazer especialização pra ser especialista não é. Então primeiro a gente tem que entender o que é que um curso de especialização precisa ter. E ele é regido por algumas normativas do Ministério da Educação. Então a principal delas é a Resolução 1 de 2018. Adriano, você vai falar de resolução em lei? É chato. É chato sim, mas eu vou ter que ler porque tem coisa importante aí. Lá tá escrito que cursos de especialização são programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de complementar a formação acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais. E por aí vai. Bom, eles têm que estar relacionados a alguma instituição de ensino superior ou entidade relacionada àquele assunto. Ele deve ter cargo horário de no mínimo 360 horas. Então se a gente fizer um paralelo aí, 360 horas dividido por 20 horas, que mais ou menos é o que acontece no módulo de especialização por fim de semana, dariam 18 semanas. Então mais ou menos, geralmente é um módulo por mês, então vai dar mais ou menos um ano e meio aí de especialização. Mas ela pode ser mais rápida ou um pouquinho mais prolongada. Isso é o mínimo exigido. E o corpo docente deve ter no mínimo 30% de mestres ou doutores. Eu achava que era 50%. Bom, lembrando que isso é o mínimo. Então se vocês procurarem aí, vocês vão ver que tem cursos que tem 100% do corpo docente como mestres e doutores, que tem 750 horas, 1000 horas de atividade. Então assim, tem cursos excelentes de especialização. Basta você procurar, ver direitinho aí, que você vai achar coisa boa, ok? Mas a nossa pergunta é, por que quem faz um curso de especialização não pode ser chamado de especialista? Primeiro tem o aspecto legal. Naquela mesma resolução, lá no artigo 7º, parágrafo 4º, diz os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de especialidade. Bugou a cabeça do camarada agora. Agora eu quero ver. Adriano, é agora? O que eu faço? Calma aí, meu velho. Não se mata, não. Nem tudo é terra arrasada. Relaxa. É óbvio que a pessoa não vai ser especialista, né? Você acha? Bom, obviamente você não vai ser um especialista fazendo um curso de fim de semana durante um ano e meio, uma vez por mês. Isso não existe, não tem encabimento. Mas também não é por isso que a gente vai achar que curso de especialização não presta. Não é bem assim. A gente tem que entender que o curso de especialização serve para melhorar o conhecimento de uma área para aquela pessoa. Então, como a gente falou no vídeo anterior, o que importa é que a pessoa tem que ter uma bagagem legal ali, ela já tem que ter um conhecimento interessante, e aí certamente ela vai absorver mais informações do curso de especialização. Porque geralmente esses módulos são de assuntos bem relevantes para a área e geralmente o professor que ministra o módulo ele traz informações bem atualizadas e tudo mais. Então assim, quem já tem uma base legal vai aproveitar bem o curso de especialização. Agora, se você não tem base nenhuma, vai ser um pouco complicado. No começo você vai penar bastante e também vai ser bem difícil você pegar bastante ritmo ou bastante prática naquela especialidade, no caso nosso de anestesia, vendo só o conteúdo uma vez por mês num fim de semana. Isso vai ser bem complicado para você. Adriano, mas eu não tenho tempo para fazer residência. O que eu faço? Olha, quem vai decidir o que você vai fazer só depende de você. Você tem que analisar o tempo que você tem, as condições que você tem para fazer um programa de residência, inclusive as condições financeiras para isso. Você tem que analisar bem, ver se vai valer a pena ou não, se você tem condições ou não, e aí sim decidir fazer ou residência, aprimoramento, práticas profissionalizantes, ou fazer um curso de especialização. A gente tem que lembrar que o curso de especialização é pago geralmente. Então também tem esse problema. Você tem que encaixar ali a questão financeira para pagar o curso e ver se ele vai ser útil para você. Mas com certeza, pensando em experiência profissional e prática, os programas de residência, aprimoramento e práticas profissionalizantes, eles vão te dar muito mais bagagem do que um programa de especialização, ok? Adriano, mas então quem pode ser especialista? Bom, no Brasil, apenas o Conselho Federal de Medicina Veterinária concede título de especialista a médicos veterinários e zootecnistas. Esses títulos são conferidos pelas sociedades que têm relevância na área, cada uma delas, e elas têm a obrigação de avaliar o candidato, no caso, né, para ver se ele tem o perfil do especialista. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento teórico e prático muito bom para conseguir passar no processo que envolve ali análise de currículo e prova para que ele possa ser chamado de especialista. Então, ele tem que fazer a prova, ele passando nessa prova, o colégio confere esse título e aí ele homologa esse título no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, esse é o passo a passo para que você possa ser chamado de especialista, ok? Ixi Maria! Até o momento, o CFMV concede 19 tipos de especialidade em Medicina Veterinária e Exotecnia. No caso nosso, da anestesiologia, o Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária é a entidade que tem essa habilitação para fazer a prova de especialista em anestesiologia veterinária. Ah, então é fácil! É só mandar os documentos e fazer a prova! Olha, fácil não é, mas também não é impossível. O CFMV e as entidades habilitadas para a emissão do título, não só de anestesia como dos outros, elas têm avaliado os candidatos para mostrar que aqueles candidatos que são aprovados e aí recebem o título de especialista, são indivíduos que têm alto conhecimento naquele assunto, tanto teórico quanto prático. Então, na verdade, é assim, se você tem uma bagagem muito grande de prática, não é por isso que você vai passar na prova de especialista do Colégio X. Você também tem que ter um conhecimento teórico, porque isso também é importante para você definir a estratégia do seu protocolo anestésico e das suas manobras durante o ato anestésico. Então, você tem que entender tanto da parte prática quanto da parte teórica. Além disso, você precisa também ter requisitos mínimos para poder pleitear a prova. Então, o que você precisa é ter experiência na área, estudar bastante e aí se preparar para a prova. Aqui embaixo, tem todos os links e documentos necessários para você prestar a prova de especialista em anestesiologia veterinária pelo Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, ok? Bom, eu espero poder ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre o que é um curso de especialização, saber que ele não vai te dar o título de especialista, mas que ele pode te ajudar bastante na sua formação profissional. Eu espero que vocês continuem seguindo essa playlist aqui de residências, aprimoramentos e práticas profissionalizantes, porque a gente vai falar muita coisa ainda, ok? E continue seguindo o NAVE. Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho